Eu queria falar muito com vocês da loucura que está o mercado de motos do Brasil e começar falando aqui de algumas motos, fazendo um comparativo para mostrar para vocês o quanto os preços estão completamente loucos e desequilibra todas as motocicletas. O preço vai empurrando, você vai da base das motocicletas mais baratas ou de menor cilindrada, como elas vão empurrando e aumentando o sarrafo das motos mais caras. E não o inverso, as motos mais caras não acabam, na realidade é até uma lógica, as motos mais baratas vão aumentando o preço e isso vai fazendo com que as motos mais caras aumentem também, só que não. Então, chega um momento que as mais caras, elas ficam num teto, claro que tem marca que é alucinada, tipo Harley Davidson que está trazendo moto aí que eles não têm nenhum tipo de tradição, que é a Panamérica, que é uma Big Trail, mas a Harley não tem tradição nenhuma, mas está vendendo mais caro do que até uma Ducati. 144 mil não é uma Big Trail, sendo que é o DB da Harley, ou seja, a primeira moto da Harley nesse segmento e os caras já querem chegar como se fosse a melhor moto do mercado, que não é. É uma moto excelente, mas não é a melhor moto do mercado. Então, tirando a Harley, que é uma peça completamente fora da caixinha, e a própria JTZ também que faz coisas, e Suzuki do Brasil, que também está fazendo um monte de cagada e fora da realidade, o sarrafo vai sendo aumentado pelas de baixa cilindrada, mas chega um momento que algumas motos de alta cilindrada, elas ficam num preço estagnado, e as de baixa cilindrada começam a alcançar essas motos de maior cilindrada, fazendo a gente questionar, será que esse povo está meio doido? Será que as montadoras estão meio louconas? Ou são louconas mesmo? Então, eu quero mostrar aqui para vocês, esse vídeo, esse momento aqui vai ser um pouco mais demorado, mas eu acho que é uma análise que eu quero fazer bem detalhada, sem me preocupar com o tempo, quem quiser assistir, beleza, senta aí, relaxa, e vamos comigo para vocês poderem acompanhar essa minha análise, para vocês entenderem que vai chegar um ponto que não vai valer nem você comprar uma moto de baixa cilindrada, vai valer você pegar, quer dizer, baixa cilindrada, sim, mas não a de 150, às vezes vale a pena você já pular para uma 250, de tão absurdo que está o preço, e vocês vão entender que para quem está com uma moto de baixa cilindrada, subir para uma 250, às vezes nem vale mais, às vezes, quem quiser fazer um upgrade, às vezes vai pegar uma moto até melhor, ou ao invés de pegar uma moto de média cilindrada, como uma CB500X, às vezes já vale logo pegar uma moto premium, claro, que tem as questões de manutenção, que tem que ser avaliadas, preço de seguro, mas quando a gente fala de pacote, de benefícios, serviços, eletrônica, segurança, cara, às vezes não vale a pena você pegar um certo tipo de motocicleta, então, é por isso que eu quero fazer essa análise, queria muito que vocês me acompanhassem, é um pouco demorado, mas vale a pena vocês me acompanhar para a gente poder ter um senso crítico, e eu quero que vocês critiquem também, vocês coloquem o pensamento de vocês nessa minha análise, tá? E aí vamos começar, primeiro, com essa moto aqui, mas eu não vou falar da moto em si, eu vou em detalhes técnicos, eu quero mais falar da proposta e do preço. Então, a primeira moto que eu quero falar com vocês e mostrar, eu não vou colocar aqui a Factor, a Phaser 150, eu só quero colocar motos que realmente tem um valor um pouco acima dessas mais baratas, e que me agradam bastante, ou que pelo menos são concorrentes, porque eu vou mostrar algumas motos aqui que não me agradam, mas só para vocês terem uma ideia aí de preço. Crosshair seria a primeira moto aí que eu quero mostrar para vocês, lembrando que esse motor da Crosshair é o motor 150 embarcado aí nas duas outras motos, que a Faser 150, a Factor 150, motor aí durável, dura mais de 200 mil quilômetros, na minha opinião, é o melhor motor aí das baixas cilindradas, é o motor mais confiável, mais durável, é fraco, tá? Em comparação ao motor de plástico da Honda, é fraco sim, mas é um motor confiável. Para mim, o que vale é confiabilidade e durabilidade, e não cavalaria, torque, potência, né, cavalaria e torque. Sendo que o motor de plástico da Honda é um bom motor, quando a gente fala de eficiência, tanto eficiência energética, né, consumo de combustível, quanto entrega de potência e torque. Mas esse motor, para mim, é o motor mais confiável do mercado. E aí, quando a gente vai para cá, vamos ver o preço sugerido. E lembrando, todos os preços que eu mostrar aqui serão valores de cinderelo, tá? É valor sugerido. Quando vai para a concessionária, esse valor sobe aí 2, 3, 4, 5 mil reais. Sendo que eu já sei que essa moto está sendo vendida em alguns lugares a 21 mil reais. Tem lugar que essa moto já está sendo vendida a mais de 21 mil reais, ok? Olha o preço sugerido. 16.590. Então, já tem lugar que colocou 5 mil reais de ágio. 5 mil reais. Lugares aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste. Tá certo? Lembrando que esse valor é um valor aí, que ele até coloca, exceto para o estado de São Paulo. Mas aí, eu não sei se esse valor aqui é o valor que vai ser cobrado em São Paulo. Enfim, não ficou muito claro aqui nesse exceto para o estado de São Paulo. Se é um valor que vai aumentar ou vai ser menos do quê? Menos provavelmente não será. Mas a Yamaha precisa mudar isso aqui que está muito dúbio. Não está claro. Exceto por quê? Exceto. Por quê? Então, está aqui. 16.590, sendo que essa moto já passou dos 20 mil. A Crosshair já passou dos 20 mil em muitas ocasiões. Em muitos estados já passou dos 20 mil. Então, vamos para a próxima moto, que é essa aqui. A Brosta 160. Brosta 160, vocês sabem que é uma moto... Eu não recomendo essa moto. Motor de plástico. Mesmo o motor sendo o melhor da categoria. Melhor quando eu falo em eficiência. É um motor que tem, sim, excelente torque, cavalaria. Excelente consumo de combustível. Mas, olha que interessante. É a moto mais vendida na categoria Trail, de baixa cilindrada. A partir de 16.270. Também essa moto já está sendo vendida a mais de 20 mil reais. Vocês entendem que o sarrafo agora está bem alto? Uma moto Trail, de 150 cilindradas até 160, já está sendo vendida a mais de 20 mil reais. A gente nunca imaginou isso há três anos atrás. Que uma moto dessa, uma moto popular, uma moto que é para o trabalhador brasileiro, em tese, custasse mais de 20 mil reais. Obviamente que essa moto é inferior à Crosser. Ela não tem ABS. A Crosser tem ABS. Enfim. 16.270. Também a brosta já está sendo vendida a mais de 20 mil reais aqui no Brasil. E aí eu não tenho certeza se ela já está sendo vendida a mais de 21 mil. Mas a Crosser, eu sei que está sendo vendida a mais de 21 mil reais. Em território nacional. Que absurdo. E aí vamos para a terceira moto. Que eu indico bastante. Lembrando que a brosta eu não indico, tá? Não indico mesmo. E esse motor de plástico 160, não indico. Nenhum, nem brosta, nem CG, Titan, Start, nada. Não indico nada disso. Motor ruim. Motor ruim que eu digo em durabilidade. Tá? E aí vamos para o Under 250, que é uma das motos que eu mais indico aqui. Trail. Motor confiável também, assim como o da Phaser. E aí vocês podem colocar a Phaser no bolo. Motor 250 cilindrados. Aquele devagar e sempre. Com 20 cavalos. É isso. Motor durável. Mesma coisa do motor 150 da Yamaha. Quando a gente vai para a Lander, o sarrafo subiu mais ainda. E já já eu vou fazer as conclusões, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem a elevação dos preços e como isso vai aumentando o sarrafo até chegar num ponto que vocês vão ver assim. Rapaz, está começando a ficar estranho. Os preços estão começando a ficar muito louco. Porque não vai valer a pena chegar nessa moto aqui. É melhor pular. Então aqui, ó. 22.290. Vocês estão entendendo a loucura? Só que essa moto, ela já está sendo vendida a 25. E aí começam as coisas a ficar estranhas. Vocês estão percebendo a estranheza? Uma Crosser, dependendo do local, já está sendo vendida a 21. Mas na maioria das cidades, já está sendo a 20. Quando você pensa assim, poxa, mas se eu botar mais 5 mil reais e eu pego uma Lander, que é mais moto, é melhor juntar mais. E aí as coisas começam a ficar estranhas. Você não tinha uma diferença tão pequena assim antes de preço para uma moto de 250 cilindradas e uma moto de 150 cilindradas. E aí vocês vão começar a ver as estranhezas. A partir de agora, você já começa a ver as estranhezas. 22.290. Mas a maioria, e isso aí é fora o frete. Tudo que eu estou falando aqui, não tem frete incluso. Ainda tem o frete. O frete você coloca mais mil reais, em torno de mil reais. 800, mil reais, depende muito do local. E aí começa a ficar estranho. Porque uma Crosser, você paga 20. Bom, vamos botar 20. E uma Lander, dependendo do local, 24, 25 mil reais, o que vale mais a pena? Você juntar mais um pouco, ou financiar, botar no cartão e pegar uma Lander? Ou você pagar 20 e levar uma Crosser? Antes não tinha essa diferença tão pequena. Porque, gente, por mais que alguém diga, pô, mas 5 mil reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. Só que é uma diferença pequena. Antes a diferença não era tão pequena assim. Era uma diferença maior. Afinal de contas, é uma moto de 150 cilindradas. Para uma moto de 250 cilindradas. Que tem uma cabalaria maior, um torque maior. Também a manutenção é maior. Mas quando a gente fala de Lander, ela atende muito bem a cidade. Tem muita gente aí trabalhando com Lander, ou Phaser. E a Phaser é um pouco mais barata do que a Lander, tá? Acho que em torno de 2 mil reais é mais barata do que a Lander. E aí as coisas começam a ficar estranhas. Eu não coloquei aqui a Twister 250, mas também é uma moto que eu indico bastante, tá? Porque senão vai ficar muito extenso. Eu não vou conseguir. São muitas motos. Eu não vou conseguir mostrar tudo para vocês. Porque aí eu teria que mostrar uma baralhada de moto. E vai ficar uma coisa muito extenso. Um vídeo muito extenso. Aí a gente começa a ver mais estranheza. XRE 300. Que é uma moto que eu indico, tá? A gente sabe de todo o histórico ruim dela. Enfim, não quero falar dos problemas que ocorreram. Se trinca, não trinca. A questão é que é uma moto muito boa, tá? É uma moto que é boa para quem até quer viajar. É uma moto boa para viagem. Mas é uma moto que também tem uma boa eficiência energética. Muito boa, inclusive. Para o que ela entrega de torque e cavalaria, ela tem uma eficiência energética, economia, muito melhor do que a Lander, por exemplo. Proporcionalmente. É uma moto muito confortável. Melhor acabada do que a Lander. Qual o ponto negativo? Durabilidade do motor, tá? A Lander tem um motor mais durável. Eu prefiro uma Lander exatamente pela confiabilidade e durabilidade do motor. Outro ponto negativo da XRE é que é uma moto muito visada a roubo. Então, segura muito caro em muitas regiões. Essa moto, você se torna um alvo ambulante. E aí, quando a gente vem aqui para o preço, R$ 23.670. Esse preço não existe, tá? Não existe. Em lugar nenhum você vai achar esse preço. Essa moto, ela já está sendo vendida entre R$ 28.000 e R$ 30.000. R$ 28.000 e R$ 30.000. E aí, você já vê um salto de R$ 5.000 de uma Lander para uma XRE. Olha, aí você percebe que o sarrafo subiu mais ainda. Essa é uma moto muito vendida aqui no Brasil. Mas, obviamente, não vale os R$ 30.000. E aí, você vê que já começa a empurrar. O que era R$ 30.000 antes da pandemia? Você comprava uma Versys X300. Era o preço de uma Versys. E eu não vou atrasar tanto assim. Mas eu lembro que... No início... Não, no final... Não, no início desse ano. No início desse ano. 2022. Um amigo meu me pediu para eu anunciar. Ajudar no anúncio. De uma CB500X dele. 2019. Que, inclusive, eu fiz uma matéria aqui. A CB500X 2019. Que eu fiz matéria fazendo test ride e tal. Ele vendeu por R$ 36.000. CB500X 2019. Nova. Tinha 27.000 km rodados. Algo do tipo. Tá. Vendeu por R$ 36.000. E aí, você tem uma moto dessa. Monocilíndrica. 300 cilindradas. 24 cavalos. São 24 cavalos e meio. Ou 24 cavalos. R$ 30.000. Sendo que dá para encontrar ainda. Ainda dá para encontrar algumas coisinhas aí. Na faixa dos R$ 35.000. Você bota mais R$ 5.000. Você pega... Dependendo se você acha. Até CB500X aí. 2018. Né. Você acha aí algumas coisinhas assim. Uma raspa de taxa boa. E aí você vê o sarrafo subindo. Sarrafo está subindo. Olha como o mercado está doidão, viu? E aí vamos continuar. E aí o preço que você comprava, que você compra hoje uma CB500X, há 3 anos, pouco menos, né? 2 anos e alguma coisa, quase 3 anos, você comprava essa moto aqui. Que é uma Versys X300. Que hoje está num preço absurdo. Absurdo, tá? E aí, vamos lá. A versão normal, a 2022, ela está com preço sugerido de... Preço sugerido. É preço de Cinderelo, tá? R$ 33.810 mais o frete. E a Tourer, que é a versão completa, que vem com farol auxiliar, malas laterais, tá? Protetor de mão. Vem com protetor de cárter. Bem legal essa versão, tomada 12 volts. Ela está por R$ 37.810. A versão Tourer, você não compra por menos de R$ 42.000, eu acho. R$ 42.000. Sendo que é quase o preço de uma CB500X. Mas quando a gente fala, olha aqui, ó. Versys X300. Você compra essa moto aqui, hoje no mercado, na concessionária, por quase R$ 40.000. Está na faixa aí dos R$ 38.000. Você acha aí? Bota mais R$ 5.000. Está na faixa dos R$ 38.000. Gente, obviamente que eu vou estar me aproximando dos valores. Algumas pessoas vão dizer, ah, aqui na minha cidade vai estar por tanto. Beleza, tá bom? Eu vou estar aproximando. Porque eu não tenho como dizer valores específicos. Porque o Brasil é gigante. E, dependendo da região, tem um monte de imposto envolvido. E CMS, tem um monte de coisa. E também tem a gordura que alguns concessionários sacanas colocam. Então, eu não posso acertar. E como eu tenho escrito do Brasil inteiro, vai ter gente dizendo, ah, aqui é mais caro. Tá bom, fi. Tá bom. Entendeu? Eu vou dar uma média. Então, tá aqui, ó. Versys X300, você vai achar na faixa de R$ 38.000 a R$ 40.000. A versão Tourer, que é mais cara, R$ 40.000 a R$ 42.000. Vai depender muito da região. Sendo que uma CB500X está por R$ 45.000. Em alguns lugares já está beirando R$ 50.000. Mas já já a gente chega lá. E uma XRE, lembra da XRE? Já está sendo vendida a R$ 30.000. E aí, você... Aqui, o sarrafo subiu mais ainda. Porque está bem distante de uma XRE. E essa moto, ela tem 40 cavalos. 10 cavalos a menos que uma CB500X. E atende muito bem, tá? Essa moto atende muito bem a proposta de viagem. Proposta urbana, essa moto não é legal. Porque ela consome muito. Esse motor é muito girador. Bebe pra caramba. Bebe muito. Mas pra viagem, é uma boa moto. E é uma moto que eu recomendo bastante. E aí, vamos aí pra famigerada CB500X. A versão já atualizada. A versão já com suspensão invertida. Tudo mais. A versão já que foi lançada na Europa. Preço sugerido de R$ 41.600. Você já viu, o sarrafo já subiu mais ainda. Olha a loucura. Uma moto de 50 cavalos. Que teve um aumento aí de praticamente, acho que, R$ 5.000. Aumentou R$ 5.000. Ou um pouco mais. Dependendo da região. Mas já tem região que já está sendo vendida R$ 50.000 essa moto, tá gente? R$ 45.000 em algumas regiões. A R$ 50.000. R$ 50.000. Uma moto que não tem controle de tração. E de eletrônica, ela só tem o ABS. O ABS de eletrônica, só. De eletrônica mais avançada. A não ser essas coisas normais aí. De painel e tal. É uma moto excelente. Uma moto coringa. Uma das melhores motos que tem no mercado. Mas não vale. E aí, começa a voltar a estranheza. Porque quando você sai da XRE300. E aí vai para uma Versys X300. Já o sarrafo subiu muito. Porque uma Versys X300 acaba sendo aí quase R$ 10.000. Quase R$ 10.000. Mais cara que uma XRE300. Então já fica aí um... Realmente R$ 10.000 é muito dinheiro. Mas muita gente acaba optando em pegar uma Versys X300 do que uma CB500X. Que eu prefiro uma CB500X. Por causa da pronta entrega. Versys aí... Você consegue até ter uma pronta entrega. Que a CB500X não. Porque o pessoal está na fila. A Honda demora muito para entregar essa moto. Está com dificuldade para poder entregar. Então vamos lá. R$ 50.000. Obviamente que essa moto não vale R$ 50.000. Galera, eu comprei em 2019 a minha Vestron 650 a R$ 40.000. 2019. Outubro. Novembro de 2019. Não. Outubro. Outubro. Não foi no início de 2019. Foi outubro de 2019. Outubro de 2019. Paguei R$ 40.000. Na minha Vestron 650. Olha o absurdo. Olha o absurdo do mercado brasileiro. E sabe por que isso acontece? Porque nós aceitamos. Não é somente pela questão dos insumos. A loucura toda. Porque aumenta mesmo. Mas aumentou demais. Aumentou de forma abusiva. Porque o brasileiro aceita. Os caras vão testando. Eles vão aumentando o sarrafo. Bora testar. Se pagar a gente aumenta mais um pouco. E é isso. E aí vamos para mais uma. Vamos para a CB500F. Porque essa é a X. A F. E aí é importante eu mostrar a F. Para vocês entenderem o comparativo seguinte que eu vou fazer. CB500F. Preço sugerido. Está aqui a CB500F. Preço sugerido de R$ 39.100. Essa moto vai chegar. Provavelmente aí R$ 45.000. Vai ter o limite aí o teto. Na minha opinião. Pode ser que chegue mais caro. R$ 48.000. Enfim. Mas vai ficar entre R$ 45.000 e R$ 48.000. Não chega a R$ 50.000. Porque ela é inferior. Em relação. O preço dela é inferior. Em relação a CB500X. Mas vamos colocar um valor aí de R$ 45.000 a R$ 48.000. Vai depender da região. Ok? CB500X. Desculpa. CB500F. Agora vamos para a próxima. Aí o negócio começa a ficar estranho. De novo. A gente está falando de motos. A família 500 da Honda. São motos de 50 cavalos. 50 cavalos. E aí eu vejo muitos de vocês falando. Pô velho. Nesse preço. É melhor ficar com essa aqui. MT-07 velho. É melhor ficar com o MT-07. É muito mais moto. Tem 74,8 cavalos. 6,9 kg de torque gente. Essa moto aqui é um absurdo. E aí quando você vai para o preço. Olha o preço. Cadê o preço sugerido do Yamaha? R$ 45.000. Ela vai bater os 50. Um pouquinho mais de 50. E aí muita gente deixa de pegar a CB500X inclusive. Que está nesse preço. Para pegar o MT-07. E muitas pessoas que estão querendo pegar a CB500F. Preferem pegar o MT-07. Então começou a ficar muito estranho o mercado. Eu não entendo isso como competitividade. Tá gente. Não é. Não é competitividade. Porque a MT-07. Ela tem 690 centímetros cúbicos de cilindrada. Mas vamos falar de cavalaria. Uma moto de 74 cavalos. Ela está praticamente o mesmo preço de uma moto de 50 cavalos da Honda. Aí começam as disparidades. Não é competitividade. Não tem nada de competitividade. Porque essa moto. Se a gente coloca a cavalaria não cilindrada. Esquece a cilindrada. Essa moto não tem nada a ver com a CB500X. Não tem nada a ver. Ela não compete. Ela é muito superior a CB500X. Ou a F no caso. Mas a Honda vai começar a perder venda da CB500F. Assim como ela perdeu venda e tirou de linha. Não estou dizendo que vai tirar de linha a família 500. Porque são motocicletas que a Honda vende bem. Não perde mercado. E são motos boas. Mas por que a Honda tirou a CB500R? A CBR500R. Eu acho que a CBR500R. Por que que tirou de linha? Porque já estava batendo quase o preço da CB. Da CBR650. Já estava chegando já no preço. Então os caras que gostam de moto carenada. Eles não iam querer pegar uma bicilíndrica. Ia logo para uma quadricilíndrica. A diferença de preço era de 10 mil reais. Então ele não queria pegar a CB500X. Ah, a CB500R. CBR500R. Eu sempre confundo. E aí a Honda viu que não tinha mercado. Tirou a moto de linha. Só que vai... Como eu falei no vídeo lá de lançamento da CB500X e F. A Honda tem que tomar muito cuidado com esse preço praticado. Mas também o problema é que brasileiro é trouxa. Ele vai lá e compra. Então eu estou mostrando aqui. Que o mercado está começando a ficar doidão. E isso não é competitividade. É simplesmente loucura do mercado. Talvez a Yamaha, ela bote esse preço para cima. Talvez, tá? Ela aumente mais ainda. Só que aí começa a ficar mais doido ainda. Presta atenção, hein? Então voltando. MT07 vai ficar aí na faixa dos 50, 52. Claro que vai ter preço aí diferente. Pode ser para mais ou até para menos. Em algumas regiões. E aí... Agora vai começar a feder. Agora vocês vão ver feder mesmo. Ainda não. Ainda não começou a feder, não. Já já vai começar a feder. Deixa eu abrir aqui. E aí vamos botar uma moto que eu acho boa. Mas já está dando tchau tchau esse modelo que é a Versys 650. Esse modelo já... É o modelo que a Kawasaki está queimando o estoque, tá? Muita gente está aproveitando para comprar essa moto. Porque eles estão queimando o estoque. E aí muita gente está pegando ela na faixa dos 54, 50, 54 mil. Ela está com preço sugerido de 47,640. Mas tem promoção, tá? Kawasaki está fazendo bastante promoção. A versão Tour é a 53. Ela vai bater quase 60. Entre 55 e 60. Que é a versão mais completa. Mas essa moto aqui já está dando tchau tchau. Eu não compraria, tá gente? Eu não compraria essa moto. Eu tenho alguns... Inclusive... Amigos meus já compraram essa moto. Estão satisfeitos. Eu não compraria porque é essa moto que já está saindo de linha. Esse modelo já é um modelo que não tem controle de tração. Está saindo de linha. No segundo semestre vai chegar o modelo novo da Versys. E esse modelo vai ser matador. E geralmente... Não estou dizendo que vai ser. A Kawasaki faz um preço muito próximo ao modelo anterior. Não sei como é que vai ser agora. Porque com essa crise de microchip. Crise de insumos. As commodities lá em cima. Não sei se a Kawasaki vai conseguir trazer num preço tão competitivo assim. Espero que consiga. Mas a política da Kawasaki sempre foi de numa atualização, numa mudança de modelo, na transição. Eles conseguem fazer uma promoção aí de lançamento legal. Por isso que se você está querendo comprar uma crossover de média alta cilindrada. Esse momento é de esperar, tá? Esperar o segundo semestre. Esperar a chegada da Versys para poder fechar o ciclo das crossover. Quais são as crossover? V-Strom 650. Que não vai ter mudança nenhuma, tá? Só grafismo. Porque a Suzuki não... Nem a Suzuki em Japão mesmo. Não fez nada em relação a essa moto. Estou nem falando de Suzuki Brasil. Estou falando de Suzuki Japão. Continua no mesmo modelo da V-Strom 650. Que é o mesmo modelo da minha. Só mudou grafismo. A V-Strom 650 nova, que vai ser lançada agora no segundo semestre. A Tiger 660, né? Que tem o mesmo motor da Trident 660. Excelente. Já vou mostrar para vocês. A NC 750X, que está nesse bolo também. E talvez a F750 da BMW, tá? Posso estar esquecendo de alguma, mas eu acho que eu não esqueci, não. Então, não é o momento de comprar nada agora dessas. Porque tem que esperar fechar o ciclo. Só falta uma moto ser lançada, que é a V-Strom 650 atualizada. Que vai ter controle de tração, vai ter painel TFT, embreagem assistida. Que essa já tem, mas tem embreagem deslizante, enfim. Mas a nova Versys vai chegar, show de bola. Só temos que ver o preço e se vai estar bem competitivo. E aí, vamos lá. Então, essa moto eu coloquei mais para constar, para vocês verem aí. Que o preço dela está na faixa dos R$ 50.000 a R$ 60.000, dependendo do modelo. E vamos para o absurdo que é a V-Strom 650. Obviamente, tudo que é Suzuki no Brasil é valor absurdo. É valor fora da caixa, valor de Nárnia. Então, está aqui. V-Strom 650, num valor absurdo de R$ 58.905. Essa moto aqui, você não compra por menos de R$ 60.000, tá? Não compra por menos de R$ 60.000. Alguns lugares já estão vendendo essa moto a R$ 65.000. R$ 65.000. Não vale, tá? É uma moto boa, uma moto confiável, não quebra. Extremamente confiável, tem controle de tração. Mas é uma moto já datada, tá? Não vale R$ 65.000, nem a pau. Nem a pau, tá bom? E aí, só coloquei mesmo para vocês verem que agora a porca torce o rabo. Quer ver? Vamos ver agora? NC 750X da Honda, lançamento, o mesmo lançamento feito lá na Europa, há dois anos atrás. Chegou aqui no Brasil. E a versão DCT, aqui ó, R$ 55.700. Que é a versão da Vila Mimosa, tá? Tá aqui, R$ 55.700, preço sugerido. Essa moto, obviamente que ela não vai, esse preço eu vou até tirar daqui porque tá dando pau. Pronto, melhorou. Eu não mostrei pra... Desculpa, eu não tinha mostrado pra vocês. Tá aqui na tela agora. R$ 55.700, preço sugerido, tá? Essa versão com câmbio da Vila Mimosa. Câmbio DCT. Essa moto não é vendida a R$ 55.000, nem a pau. Vai chegar aí na faixa de R$ 60.000, a R$ 65.000. O mesmo preço de uma V-Stron 650. Aí vem a maluquice. O que vocês acham mais interessante? Uma V-Stron 650 ou uma NC 750X com câmbio automático? O que é melhor? Um 3 anos de garantia. Sendo que uma V-Stron 650 só tem um ano de garantia. Ah, tio Chico, mas a V-Stron tem mais de 70 cavalos. Dane-se. A NC 750X tem 58 cavalos. E daí? Vai me levar pro mesmo lugar. Vai me levar, é uma crossover. Vai me levar pro mesmo lugar. Não importa a cavalaria. E é mais econômica a NC 750X. Que hoje, gasolina batendo quase R$ 8.000. É pra minha economia. A V-Stron é também muito econômica. Mas, o que é melhor? Pagar R$ 65.000 numa moto que tem câmbio automático? Ou pagar R$ 65.000 que tem 3 anos de garantia? Ou pagar R$ 65.000 numa moto que tem 1 ano de garantia? Aí agora começa a ficar mais doido ainda o mercado. Agora, agora começa a... Na minha opinião, nessa faixa, as coisas começam a ficar feias. Trident 660X. E aqui eu vou comparar com as Naked. Trident 660X. Preço sugerido. Aí o negócio fedeu. R$ 47.490. Geralmente, a Triumph, o preço que é sugerido no site, eles não alteram tanto. Não fica um preço tão absurdo. Dependendo muito da região. E aí eu vou colocar tranquilamente essa moto aí. Você compra até R$ 55.000. Porque depende de cor. É a partir de R$ 47.000. Então, vamos botar a partir de R$ 50.000. É o preço de um MT-07, galera. É o preço de uma... Aí você começa a enlouquecer. Uma CB500F, em alguns lugares, está R$ 48.000. R$ 45.000. E aí, você prefere pagar R$ 45.000 no ACB500F? R$ 50.000 no MT-07? Ou R$ 50.000 numa Trident 660? E aí, eu não estou falando, gente, para o pessoal que mora em São Paulo, o pessoal que mora no Rio de Janeiro, que essas motos são proibitivas. Eu peço que vocês que moram nessas regiões, abram a mente. Eu não estou falando da questão de segurança. Eu estou mostrando aqui a questão do preço. Não adianta depois aparecer no comentário, ah, mas aqui em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, não dá porque vai roubar. Pô, galera, não é esse o ponto. Não é esse o ponto. A gente está falando aqui de preço, da maluquice que está o nosso mercado. A loucura que está o nosso mercado, a disparidade. Então, não adianta vocês ficarem, ah, porque aqui não dá, porque aqui não dá, porque tem ladrão, porque tem isso, porque aqui... Galera, vamos parar disso. Eu quero que vocês vejam, abram a mente e vejam aqui os preços. Se dá ou não dá, essa é outra questão. O que vocês preferem? Ah, mas a manutenção é cara. É verdade. É cara. Mas e aí, cara? Essa moto tem tudo. Faz até café. Faz café. Moto compacta, leve, tem modo de pilotagem, mapa de motor lá, tem os mapas, modo de pilotagem, faz café. Tem tudo. E é linda. E é premium. A marca é premium. Tem pós-venda premium. Tá bom pra vocês? 50 pau. No máximo que você vai pagar aqui é 55. O MT-07 custa esse preço, galera. O que tem da MT-07? ABS. Só. Só. E eu não vou mostrar... Só vou mostrar aqui da ficha técnica o... A cavalaria dela. 6 kg de torque, 6,4, 81 cavalos. Tá bom? MT-07 tem 74. Praticamente o mesmo... Mesmo torque da MT-07. MT-07 tem um pouquinho mais, né? Tem 6,4... Quase 7 kg. 81 cavalos. E aí? Tá bom pra você? É melhor pegar essa moto, velho. É melhor pegar essa moto. E aí, repito, esquece a questão da segurança. Esquece a questão do seguro. Eu tô falando de preço de moto. Preço de moto. Pra vocês verem como tá louco. Tá tudo doido. Tá tudo bagunçado. As montadoras, elas tão rifando as motos. Tá rifando. Porque as pessoas não tem mais critério. Nós não temos critério. Elas tão rifando. E aí, uma marca premium, tá valendo mais a pena. Não vale a pena comprar a CB500F. Não vale a pena comprar a MT-07. Porque você vai pegar uma Trident 660, você vai pagar muito mais em conta, muito mais moto. É muito mais moto, cara. Agora, vamos lá. Vamos pra mais um absurdo. Vocês querem ficar mais triste ainda? Vamos pra outra. É a derivada dessa moto. Que é a Tiger. Lançamento, tá? Vocês vão ver um pouquinho travando aqui, porque meu computador tá uma desgraça. Mas pouco importa. Vamos lá. Tá aqui. Tiger 660. Derivação aí da Trident 660. Essa moto é uma crossover. Lançamento da Triumph. Preço sugerido. R$ 55.990. Mais barato do que a MT. Do que uma NC750X. Mais barato do que a NC750X. Ah, mas é câmbio DCT e tal. Mas isso aqui tem 80 cavalos, fi. Essa moto tem mapa de injeção, tem modo de pilotagem, tem o baralho. E é premium. Três anos de garantia. Pós-venda premium. E ela vai sair praticamente o preço de uma NC750X. Você vai em qual? Eu vou nessa moto. E eu, repito, não tô falando questão lá, porque minha cidade dá, não dá. E R$ 55.990. Isso aqui é preço a partir de... Repito. Geralmente, a Triumph, ela pratica os preços de site. Geralmente, tá? A não ser que você pegar algum concessionário pilantra que quer ganhar dinheiro em cima. Já teve caso de inscrito meu que entrou em contato com a Triumph Brasil dizendo que um concessionário não estava praticando o preço de site. E conseguiu pagar preço de site. Porque até aquela época, a Triumph Brasil praticava preço de site. Com a partir de... E tem alguns concessionários... Você tem que ficar bem esperto se você quer comprar uma Triumph, tá? Porque tem concessionário que é pilantra. Vai lá, bota gordurinha, cobra... Antes, tinha alguns casos que a Triumph não cobrava diferença de preço para cores. e alguns concessionários de forma pilantra faziam uma diferença de preço por uma cor ou outra. Aí, é só você entrar em contato com a Triumph Brasil e denunciar o concessionário. A Triumph Brasil entra lá em contato com o concessionário e resolve isso rápido, tá? Eu tô dizendo que eu já vi casos disso aí. Com alguns concessionários. Bem pilantra mesmo. Aqui no Brasil tem concessionário pilantra da Triumph. E... Mas não tô dizendo que são todos, não. Tem um outro. Tá aqui, ó. E aí, quando você vai pra uma CB500... Uma... Uma CB500X... 50 mil, pô! 50 mil a CB500X. Olha que maluquice. CB500X, 50 mil. O que que tem na CB500X? Nada. Suspensão invertida? Essa moto também tem. Suspensão invertida, showa. O pessoal deve tá me corrigindo aí agora. Dizendo que é invertida, sim. É invertida, pessoal. Desculpa. É showa. Tem tudo. Tudo melhor do que a CB500X. Só a roda que é 17, né? Então, ela é bem... Ela é bem crossover mesmo. Pra rodovia. Rodovia, rodovia, rodovia. 81 cavalos, 6,4 quilos. Sendo que a CB500X tem 50 cavalos. É uma maluquice. Então, gente... Aqui você começa a ver que as coisas tomaram uma proporção louca. As montadoras estão rifando. Uma moto dessa, você paga 55 mil, no máximo 60. No máximo. Dependendo da variação que você botar, acessório, não sei o que. Que a Triumph pode oferecer aí no pacote, que eu não vou ficar mostrando aqui. Tá? Mas a partir de 55 mil. É preço de Cinderelo? É. Mas, geralmente, a Triumph, ela pratica esses preços de site, tá? Vamos pra... Já estamos chegando no final. E aí, vamos pra lá. Vamos pra BMW. BMW, que pra muitos locais, são motos proibidas, proibitivas, né? Não só pela questão do preço, mas pela questão da segurança. Vamos lá. F750GS. Preço sugerido. Já tá logo aqui de cara. 65.900. Tem menos cavalaria do que... Agora, essa cavalaria é limitada eletronicamente, tá? Porque ela tem o mesmo motor da F850. 77 cavalos, 8,5 kg de torque. É mais cara do que uma Triumph. Tiger 660. Mas, BMW, mesmo motor da F850, mas ela realmente tem aí 10 cavalos a menos do que a F850. 65.900. O preço não tá tão convidativo assim. Essa é uma moto que eu não me interesso muito. Eu prefiro a F850, que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. E aí, eu vou parar aqui, porque aí a gente começa a chegar num patamar mais... Aí a gente vai pra Harley Davidson, vamos falar de Big Trail. Mas eu queria muito mostrar pra vocês que, na realidade, não tem nada a ver, quando a gente vê a questão dos preços das motos, não tem nada a ver com o valor agregado da moto mais. O mercado brasileiro, ele não tem mais nenhum tipo de referência em relação ao valor agregado. Os valores agregados, ou seja, qual a eletrônica embarcada, segurança, nada. Não tem mais isso. A gente só tem agora a rifa. As marcas estão rifando os valores das motos. Vou botar pra ver se cola. Se pagar, a gente aumenta. Então, o brasileiro, ele precisa ter mais critério na hora de comprar a moto. E vocês só vão conseguir, nós, só vamos conseguir fazer com que esses preços, eles parem de ficar nessa loucura e que venham motos boas tendo critério. Não é boicotando, não tô falando de boicote, mas simplesmente critério. É avaliar. O que que vale mais? Uma CB500F, uma MT-07 ou uma Trident 660? Eu repito, eu sei que existem algumas metrópoles, algumas cidades que é proibitivo você ter uma Triumph. Mas também é proibitivo você ter uma CB500F. E é proibitivo você ter uma MT-07. Por exemplo, São Paulo. São Paulo, se você tiver qualquer uma das três aí, você vai ser roubado. Qual é melhor? Então, qual que você vai ter mais entrega? Por um preço, pelo que você tá pagando. É a Trident. É a Trident 660. E aí quando você vai pra CB500X, qual que é mais interessante? A CB500X ou uma Tiger 660? Porque praticamente tá, a diferença é muito pequena. Porque você vai receber numa Tiger 660. Então é isso, essa é a minha crítica, essa é a minha análise em relação ao mercado, que tá muito louco. O mercado, ele tá completamente sendo rifado, não tem critério, tá? E eu queria que vocês comentassem agora. Se quiser mandar áudio, se quiser mandar mensagem. Eu vou fazer um corte disso aqui. Quem quiser, comenta, deixa aí nos comentários. Pra eu saber o que vocês pensam disso, se vocês estão no mesmo raciocínio, se vocês têm um pensamento diferente. Porque, na minha opinião, não tem critério mais. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.